Imagens paradisíacas, ângulos espetaculares, fotografias inspiradoras. Atualmente, as novas tecnologias do audiovisual permitem acoplar câmeras nos drones. Drones como este aqui. O uso desses equipamentos precisa de regulamentação no mundo todo, inclusive no Brasil. E é sobre esse assunto que vamos conversar no Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Rafael Gasparini, gerente de normas da Agência Nacional de Aviação Civil. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Rafael, vamos começar do básico, né? O que é um drone? Drone, genericamente, é toda aeronave que opera sem um piloto a bordo dessa aeronave. E os tipos existentes dessas aeronaves? Os tipos variam de acordo com o critério que você avalia. Então, existem drones de asa fixa, tipo avião, drones de asa rotativa, tipo helicóptero, drones tipo dirigíveis. Eles são classificados também com peso, de acordo com peso. Existem drones de algumas gramas, até várias toneladas. Existem os mais automatizados, menos automatizados. A finalidade desses drones? Então, a ANAC dividiu as finalidades dele em dois tipos de uso, o uso recreativo e o não recreativo. E o que seria o não recreativo? O não recreativo é todo o uso que a gente chama de corporativo ou comercial. Ou seja, o corporativo é uma empresa que usa em benefício dela própria e o uso comercial é aquela pessoa que vende um serviço para alguém. Você falou aqui do peso de cada drone, então vamos falar dessa classificação. Os drones de uso não recreativo, que a gente chama de aeronave remotamente pilotada, são divididos em três classes. Então, a classe 3 é até 25 quilos, a classe 2 é de 25 a 150 quilos e a classe 1 acima de 150 quilos. Bom, os apaixonados por fotografia, cinema, eles costumam muito usar esses aparelhos para captar imagens impressionantes. Mas geralmente, quem são de fato as pessoas que usam esses instrumentos? É, hoje quem mais está usando são as pessoas que usam para brincar, para se divertir, o uso recreativo, que a gente chama de aeromodelismo. E também as pessoas que usam para pequenos serviços de filmagem, às vezes festa de casamento. E tem alguma coisa também de um uso mais profissional. Esse mais profissional também englobaria a segurança pública, até mesmo a agricultura, como seria? Exatamente, o uso mais profissional engloba a agricultura, engloba os órgãos de segurança pública que já estão usando, corpo de bombeiros também estão usando. A nossa primeira participação veio pelo Facebook, o Rodrigo Brant quer saber. Quais as regras de uso de imagem para filmagem com drones? A primeira regra é a regra de operação do drone mesmo. É preciso manter um distanciamento de pelo menos 30 metros das pessoas que não estão envolvidas, não estão avisadas da operação. Se a pessoa tiver anuência, se ela deu a sua anuência expressa para ser filmada, não tem problema nenhum de acordo com a regulação. Com relação ao uso da imagem especificamente, já existem na Constituição as leis que protegem a privacidade, a honra, a intimidade das pessoas e o critério é o mesmo para o drone. Em questão de manifestação, jogo de futebol, rua, shows, as pessoas podem levar os drones delas ou não? Não necessariamente. Em ambientes abertos, tem que lembrar que tem a regra dos 30 metros. Então, em ambientes abertos, é praticamente impossível você conseguir manter uma distância de 30 metros numa via pública, onde as pessoas não têm restrição. Mas em um ambiente fechado, em um estádio, alguma coisa, é possível viabilizar a anuência das pessoas que estão lá dentro para poder operar o drone, para poder filmar e fazer algumas coisas. Geralmente é mais questão de segurança pública que tem essas autorizações, né? É, a segurança pública, bombeiros, prefeituras em busca de focos de dengue, eles não têm essa restrição dos 30 metros, porque a ANAC entendeu que isso causaria um grave dano ao endereço público. Às vezes um bombeiro deixa de salvar uma vida porque ele não pode se aproximar de uma pessoa para jogar uma boia. E algumas operações arriscadas também, que seriam mais perigosas feitas de um modo não com drone do que com drone. E a questão da habilitação, como ficou? Bom, a habilitação ela vai ser necessária para todos aqueles que operarem aeronaves acima de 25 quilos, ou seja, os classe 2, e para quem operar acima de 120 metros de altura. O descumprimento dessas normas aqui que você nos citou, acarreta em que? É, do ponto de vista da ANAC, ela pode acarretar multa que varia entre 800 até 30 mil reais, dependendo do que for, né? E também pelos órgãos de segurança pública pode ser enquadrado como contravenção penal e também ser enquadrado como crime no Código Penal. E essa ação de regulamentação é uma ação conjunta, né? Certamente. A ANAC não é o único órgão que regula drones no Brasil. Então, é necessário cumprir todas as regras da ANAC, mas também é absolutamente necessário observar e cumprir as normas do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é o DCEA, as normas da ANATEL e, em alguns casos, até do Ministério da Defesa. O Alessandro Gomes, da rádio Guaribas FM, em Palmas, no Paraná, nos enviou uma pergunta por vídeo. Vamos conferir. Qual o principal objetivo dessa legislação para quem tem ou pretende adquirir drone aqui no Brasil? O objetivo da regulamentação é justamente viabilizar o uso, porque antes dela estava praticamente proibido todo o uso não recreativo dos drones. Então, a nova regulamentação veio para permitir um uso consciente e seguro, desde que cumpra as regras, mantendo a segurança das pessoas e também diminuindo, na medida do possível, a interação burocrática com a agência e já prevendo o avanço da tecnologia no futuro. Temos agora uma dúvida do Rafael Vargas, mandada por meio do Facebook. Todos vão precisar regulamentar seus drones ou só os que utilizam profissionalmente? Todos precisam cadastrar o seu drone, seja o uso recreativo, seja o uso não recreativo. Esse cadastro é um processo muito simples, ele é feito online no site da ANAC, um programa chamado Cisante. O operador vai lá, ele escolhe o número e cadastra, coloca os dados pessoais dele e depois pega esse número e coloca na aeronave. E a aeronave precisa portar esse número que vai ser aferido numa fiscalização. Então, esse é o processo da identificação do drone, né? Geralmente é o quê? A nacionalidade, matrícula, o que tem que ter nele? É, ele entra... o código é o próprio operador, o próprio cadastrante que escolhe. Ele é um código de nove dígitos e seguido de uma marca de nacionalidade, que seria o PP e o PR para o recreativo, o PP para o uso profissional. Questão dos custos para essa regulamentação? No caso do cadastro, não tem custo, ele é feito totalmente gratuito, mas existem alguns custos associados para o uso não recreativo, que as pessoas precisarão fazer um seguro, que pode ser contratado no mercado. E dependendo do tamanho da aeronave, se ela exigir certificação, pilotos precisarem ser habilitados, talvez tenha algumas taxas de fiscalização da aviação civil. O Rafael Cardoso também tem uma pergunta e é a seguinte. É possível tirar a licença comprando o drone fora? Como fazer? É, todo drone, seja ele comprado fora, seja ele comprado dentro do Brasil, seja ele até construído dentro do Brasil, porque tem algumas pessoas que fazem construção armadora, ele precisa ser cadastrado no Cisante. E o piloto, se ele estiver naquele limite de acima de 120 metros de altura, ou se o drone for maior que 25 quilos, ele precisa tirar a licença da ANAC normalmente. A nossa última participação é do César Tomé, da Rádio Vida Nova. Em Jabuticabal, São Paulo, vamos acompanhar. Qual o órgão que fiscalizará o uso dos drones nos municípios de pequeno porte? Nesse sentido, a ANAC está coordenada com os órgãos de segurança pública. Então, a ANAC vai realizar a sua vigilância normal, vai apurar as denúncias que receber, mas no âmbito dos estados, das cidades, pequenas cidades, são as forças públicas que vão atuar para fiscalizar o uso de drones. E no caso de você detectar irregularidades, a quem você deve recorrer, a quem se reportar? É, para uma atuação mais imediata, o ideal é chamar as forças públicas locais, geralmente por meio do 190. Mas a ANAC também tem o canal de denúncia dela, que é o Fale Conosco, que é pela internet ou pelo número 163, onde podem ser feitas denúncias também para a agência. Rafael, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. E até a próxima.